O tempo passa para todo mundo, mas na Dinamarca parece que ele anda rápido demais. O país envelhece mais depressa do que os escandinavos gostariam. Com menos bebês nascendo a cada ano, o berço do lego luta hoje para elevar o número de nascimentos. Entre os 221 países no ranking da taxa de natalidade, os dinamarqueses ocupam apenas o lugar de número 185. O objetivo é reverter esse déficit. Afinal, se a população mais velha continuar crescendo, o Estado não conseguirá mais financiar os tão famosos quanto invejados benefícios sociais. A situação levou funcionárias de uma creche a fazer aos pais uma proposta nem tanto indecente quanto tentadora. Cuidar dos bebês de graça uma noite por semana para que os progenitores tenham tempo de fazer mais bebês. A intenção vai além do social. É que a falta de crianças coloca em risco de extinção também a profissão das cuidadoras. As creches já enfrentam um corte no financiamento do governo. Sem dinheiro. E sem pequenas sereias para cuidar. Não há conto de Anderson que dê jeito. Já na vizinha, a Suécia, mães começam a doar o útero para filhas que perderam o órgão em razão de doenças ou que nasceram sem ele. Duas suecas se submeteram ao que acaba de entrar para a história, como os primeiros transplantes do gênero em todo o mundo. Mais de dez cirurgiões participaram das cirurgias que transcorreram sem qualquer complicação. Quem atesta a eficácia desta intervenção inédita é a conceituadíssima Universidade de Gothenburg, que pesquisa o assunto há quase 15 anos. O Conselho Ético da Suécia só liberou o estudo depois que uma comissão especial passou a acompanhar de perto o projeto. A preocupação se justifica, porque transplantes uterinos envolvem doadores vivos. A escolha da mãe se dá por causa da vantagem teórica de um parente próximo ser um doador compatível. Nos próximos meses, oito candidatas, na faixa dos 30 anos ou ainda mais novas, deverão passar pelo bisturi. Mas os procedimentos ainda são experimentais. Antes de tentar engravidar, as jovens precisam esperar um ano. Aí serão submetidas à fertilização in vitro, por meio de embriões congelados. Ou seja, só saberemos se a técnica funciona no duro em 2014, quando alguma gravidez se confirmar. 8 exactly. 10 anos atrás do Nordicê está com mais notável. 10 anos atrás do nível 90 anos, mas não há nada mais de mim. A economia océta que os públicosrawn 음ul fort pois dá para o programa. 2 anos atrás do nível 90 anos, né? 3 anos atrás do nível 90 anos atrás.